Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para o seguinte problema sobre porcentagem. Em uma eleição havia 35 mil eleitores inscritos, mas 6% deles não votaram. Item A. Quantos eleitores não votaram? Item B. Quantos eleitores votaram? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O que nós queremos saber? No item A, a pergunta é... Quantos eleitores não votaram? O que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que 6% deles não votaram. E quantos eram os eleitores inscritos? 35 mil. Então, para responder ao item A, nós devemos calcular 6% de 35 mil. Vamos lá! Existem várias maneiras para calcular uma porcentagem de um valor. A que eu vou utilizar aqui, consiste em multiplicar e depois dividir por 100. Você vai entender. Para calcular 6% de 35 mil, basta multiplicar 6 vezes 35 mil, pegar o resultado e dividir por 100. Antes de realizar essa multiplicação, a gente pode simplificar as coisas. Porque dividir 35 mil por 100 é muito fácil. A gente pode cortar um zerinho com um zerinho, um zerinho com um zerinho. E pronto! 35 mil dividido por 100 é o mesmo que 350. Para concluir, então, basta multiplicar 6 vezes 350. Vamos fazer essa conta. 6 vezes 0 é 0. 6 vezes 5 é 30. Eu deixo o 0 do 30 aqui e o 3 vem para cá. 6 vezes 3 é 18. 18 mais 3 dá 21. 6 vezes 350 é 2.100. Quantos eleitores não votaram? 2.100 eleitores não votaram. Para calcular essa porcentagem, eu utilizei a estratégia de multiplicar e depois dividir por 100. Na prática mesmo, eu decidi simplificar o 35 mil por 100. 35 mil dividido por 100 é 350. E depois eu multipliquei, né? 6 vezes 350. Se você gosta de fazer o cálculo de porcentagem de outra maneira, se existe outra maneira que é mais fácil para você, você pode deixar um comentário explicando como você preferiu fazer essa conta. O que é o item B pergunta? Quantos eleitores votaram? A gente já sabe que 2.100 eleitores não votaram. Para determinar quantos votaram, basta fazer uma conta de menos. 35 mil eleitores estavam inscritos. 2.100 deles não votaram. Fazendo uma conta de menos, a gente descobre quantos votaram. Vamos fazer essa conta. 35 mil menos 2.100. Existem várias maneiras de fazer uma subtração como essa daqui. Muita gente gosta de fazer pedindo emprestado. Vamos utilizar esse método. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. Agora, 0 menos 1, a gente não faz. A gente não tira 1 de onde não tem nada, né? Então, a gente pede emprestado. Aqui, a gente vai tirar do 5. Temos 5, vamos tirar 1. Vai ficar apenas 4. O 1 que a gente tirou do 5 vale 10 na ordem anterior. Como a gente tinha 0, passamos a ter 10. 10 tira 1, fica 9. 4 tira 2, fica 2. 3 tira nada, fica 3. Então, 32.900 eleitores votaram. Prontinho, nós já encontramos as duas respostas. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer essa conta de menos de outra forma. Como é que você vai fazer, professor? Olha que interessante. Qual que é o número que é o antecessor de 35 mil? É o 34.990 e 9. E qual que é o antecessor de 2.100? É o 2.090 e 9. O resultado de 35.000 menos 2.100 deve ser o mesmo resultado de 34.999 menos 2.099. Vamos conferir. 9 menos 9 é 0. 9 menos 9 é 0. 9 menos 0 é 9. 4 menos 2 fica 2. 3 menos nada é 3. Viu? 32.900 aqui. 32.900 aqui. Duas formas de fazer a mesma subtração. Existe outra técnica ainda que eu conheço. Vou mostrar para você. Vamos fazer a mesma conta. 35.000 menos 2.100. A gente vai fazer assim. 0 menos 0 é 0. 0 menos 0 é 0. E agora aqui temos um problema, né? De 0 não dá para tirar 1. Como é que a gente faz? Sempre que esse tipo de problema acontecer, a gente vai adicionar 10 ao algarismo que a gente tem aqui em cima. 0 mais 10 é 10. Aí a gente vai fazer a conta. 10 menos 1 é 9. Como a gente adicionou 10 bem aqui, a gente adiciona 1 bem aqui. Então, em vez de 2, eu vou trabalhar com 3. 5 menos 3 é 2. Aqui a gente não precisou adicionar 10. Então, a gente não faz nada aqui. Aqui continua como está. 3 menos nada é 3. Professor, eu não conhecia essa última técnica aí. É uma técnica um pouco mais antiga. Na verdade, foi a primeira que eu aprendi. Depois, dando aula, foi que eu aprendi que os alunos estavam utilizando esse tipo de técnica aqui de pedido emprestado. E mais recentemente, nos últimos anos, eu vi o pessoal usando essa técnica aqui que eu acho muito legal. Professor, ainda tem mais outra técnica para fazer subtração? Tem outra que também eu gosto. A gente quer calcular 35.000 menos 2.100, né? A gente parte do menor número, que no caso é 2.100. E a gente vê quanto que a gente tem que adicionar até chegar ao maior número. É a técnica que eu chamo de ir completando. Como assim? Veja, 2.100. Para chegar a 2.500, que é um pouco maior, basta somar 400, certo? De 2.500 para chegar a 5.000, basta adicionar mais 2.500. Concorda comigo? 2.500 mais 2.500 dá 5.000. De 5.000 para chegar a 35.000, basta adicionar 30.000. Então, de 2.100 para chegar a 35.000, a gente adicionou 400, 2.500 e 30.000. Na prática, a gente adicionou 30.000 mais 2.500, 32.500 mais 400, 32.900, que é o mesmo resultado que a gente obteve nas outras contas, né? Essa técnica eu chamo de completar. A gente completa o subtraindo até obter o minuendo. A gente vê quanto que a gente teve que adicionar até chegar lá. E o valor que a gente adicionou corresponde justamente à resposta, à diferença. Então, é isso aí. Nessa eleição, em que 35.000 eleitores estavam inscritos e 6% deles não votaram, bom, 2.100 pessoas não votaram, né? E 32.900 pessoas votaram. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou dele, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, tente resolver o seguinte problema. Kaique pode comprar um carro e pagar 36 prestações iguais de R$ 520,00. Porém, se ele pagar à vista, terá um desconto de 10%. Qual é o preço do veículo à vista com desconto? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto